Eu faço questão de repetir o nome do supermercado onde aconteceu isso lá em Curitiba, capital do Paraná, foi o atacadão do Carrefour. A professora foi a professora Isabel, a professora Isabel Oliveira, que foi agredida porque isso é uma agressão. Segurança, simplesmente pela cor da pele dela colar nela, achando que ela iria roubar alguma coisa do supermercado, é óbvio que é uma agressão, é óbvio que é um ato de racismo. Ela tentou denunciar a delegacia mais próxima e disseram ah, o supermercado seguir você não é racismo. É óbvio que é racismo, porque eu que sou branca nunca fui seguida no supermercado, porque ninguém estava achando que ia levar nada dentro da minha calcinha, ou dentro do meu bolso, ou dentro da minha mochila, nunca fui seguida. Então é óbvio, isso chama-se racismo, racismo estrutural, é crime imprescritivo, inafiançável e espero que o Carrefour seja punido, as pessoas, os responsáveis e, claro, cabe uma indenização por danos morais da professora Isabel Oliveira, que seja aí uma indenização bem alta para servir de exemplo para ver se esse pessoal que só pensa em lucrar e ganhar dinheiro, seja afetado onde mais dói neles, que é só no bolso, porque se a gente não tem empatia, não tem coração, não tem respeito pelo consumidor, nem por ninguém. O povo brasileiro é um povo miscigenado, é um povo majoritariamente negro miscigenado, que as pessoas têm que respeitar. Estamos no século XXI e ainda hoje falamos de racismo nesse país. Cada vez o racismo mais arraigado, mais estrutural e se manifesta das maneiras mais lamentáveis possíveis. Essa semana eu estava vendo uma criança chorando porque não gostava do cabelo dela, porque no colégio disseram que o cabelo dela era feio e ela chorando em casa e querendo que a mãe alisasse o cabelo. E outras seis crianças eu vi assistindo ao filme, que é a sereia negra e elas emocionadíssimas, porque nunca se viram retratadas na heroína, na princesa, na sereia. Sempre eram branquinhas, clarinhas, princesinhas, joelhos azuis, não sei o que, lourinha. E é só essas bonecas que se encontravam, só essas protagonistas que se encontravam. Gente, é muito importante empoderar essas crianças, que elas têm heróis, que elas têm princesas, que elas vejam que as pessoas são de todas as cores e são lindas de todos os jeitos. O brasileiro é lindo, negro, preto, lindo, as negras lindíssimas. Aliás, o que a gente tem que prestar as branquelas, como eu, que tenho, claro, o sangue negro também, o que a gente tem, que é mais bonito, é justamente o que a gente tem dos africanos. É o que deixa o nosso corpo, por exemplo, mais bonito e mais arredondado e mais curva do que as europeias. É exatamente a miscigenação. O que a mulher brasileira tem, que todo mundo acha lindo, de mais sensual e mais bonito, nós devemos a nossa herança, ao nosso sangue negro que corre das nossas veias. É daí que vem esse DNA que nos torna essas mulheres tão sensuais e tão interessantes e os homens também. Então é preciso que a gente estude, que a gente entenda, que a educação vai nos levar a ver que nós todos somos pretos, somos negros, temos sangue aqui de tudo, de índio, de preto, de branco, está tudo correndo ao mesmo tempo nas nossas veias e vamos respeitar todo mundo. É com esse recado que a gente começa a nossa entrevista do dia. Fala, Timbira, desta segunda-feira, 10 de abril, recebendo aqui a Luana Maiara, ela que é especial de uma instituição educacional que faz um trabalho social maravilhoso e é ela que vai contar para a gente tudo desse projeto. Ela que está aqui muito bem acompanhada, vai apresentar também aqui os alunos do projeto. Vamos ficar à vontade, Luana. Boa tarde, conta para a gente aí tudo sobre esse projeto, essa educação diferenciada que vocês vêm apresentando lá em Paço do Lumiar. Olá, boa tarde a todos. Para nós é muito gratificante estar aqui falando um pouco do Instituto Educação, que é uma sementinha que foi plantada em mim lá quando eu tinha 17 anos de idade e comecei a ensinar alunos da comunidade do Abdalaum, sem nenhum olhar pedagógico no início, só por poder ajudar e contribuir com aqueles alunos e com o passar do tempo fui trabalhando em outras instituições e em 2011 eu consegui passar com uma bolsa pelo ProUni para cursar pedagogia e a partir dali comecei também, em paralelo com a graduação, fazer estágios que me possibilitaram aprender cada vez mais, mas aquele sonho, aquela sementinha lá de quando eu tinha os meus 17 anos ainda estava em mim e no ano de 2019 eu resolvi colocar em prática, colocar o Instituto para funcionar de fato. Hoje nós temos quatro anos de funcionamento lá no polo do Maria Firmina 2, em Paço do Lumiar, e também no polo Abdala 1, que também funciona em Paço do Lumiar. Nós atuamos na questão da orientação pedagógica dos alunos da comunidade, oficinas de leitura, produção de livros, em parceria com a Editora Super Autor do Rio de Janeiro. Temos também a oficina de capoeira, de sustentabilidade, o balé, tudo com parcerias de outras organizações do terceiro setor, que também funciona em Paço do Lumiar, como a capoeira, nós temos a parceria da capoeira Aruandê, da Anunciação, que também faz parte de um coletivo de mulheres lá do nosso entorno, o balé com o Instituto Dansec, que também faz lá do Maiobão, que é uma organização também do terceiro setor, Então, assim, nós vamos nos dando a mão e construindo isso e podendo estar contribuindo na vida dessas crianças e desses adolescentes para que eles tenham um outro olhar sobre a própria vida deles e sobre o mundo. Queria que você apresentasse aqui essas moças, esse rapaz bonito aqui conosco no estúdio, que falasse, que cada um me perguntasse um pouco do que fez, o que aprendeu no projeto, como é que está sendo essa experiência? Certo, quando surgiu o convite, eu viria só eu, né? Só que eu sempre gosto de estar levando os meus alunos, como eu gostaria que todos estivessem aqui, para que eles realmente tenham esse olhar ampliado e que eles percebam e possam compreender que eles podem estar em todos os lugares que eles quiserem estar, né? Então, dar vez e voz para eles é fundamental. Aqui eu estou com a Marina Cris, que está custando o oitavo ano. Aqui, o nono ano. A Suelen, a Ana Luíza e o Vitor. O Vitor, ele é autista, já acompanho o Vitor já há quatro anos, que eu acompanho o Vitor e todos eles são super autores. Todos eles fizeram a construção do... Obras literárias, né? As obras literárias deles. E, inclusive, eu nem falei que nós temos também um projeto socioemocional com a Oliveira Foundation, onde eu fiz um curso de liderança transformacional. E dentro da Oliveira, eles têm um programa chamado Eu Lidero, que eu trabalho com os alunos também, um socioemocional aos sábados. Fala um pouco aí das obras que eles escreveram, qual a temática preferida, né? Que eles gostam de retratar. Cadê os teus livros, Marina? Pode falar, ela pode falar um pouco do livro dela. Pode falar. Eu sei que é o meu livro desse ano que passou. E eu falei sobre uma menina que fez uma viagem sonhada para a Coreia do Sul. E ela ficou muito feliz com isso. E ela foi para lá para estudar, fazer as coisas que ela sonhava. E praticamente é isso o resumo da história. É bem legal. O nome dela é Diena. E o país que ela foi, foi para a Coreia do Sul. É um sonho meu também. E eu me coloquei nessa personagem como as coisas que eu sentia, as coisas que eu queria passar aqui. Como eu queria ir para um país, um determinado país, para realizar um sonho meu. Então, ela tem um pouco de características parecidas com as minhas também. Eu queria que você falasse do seu livro e da oportunidade de você participar desse projeto. Vai, Vitor. Fala qual foi o primeiro livro que meu filho fez. Qual foi? Esse aqui, né? Foi esse? As Aventuras de Juca. Foi o primeiro livro que ele construiu. O Vitor, como eu falei, ele é autista. E ele tem uma grande facilidade para... Ele tem uma grande facilidade para o desenho, né? Ele ama desenhar. Ele tem uma facilidade imensa. Então, para ele... As gravuras do livro são dele, então. Ele que fez. As Aventuras do Juca. Depois escreveu sobre a floresta amazônica. Isso. E qual é o teu sonho? Por que você escolheu esse tema, Vitor? É porque... Pode chegar mais próximo do microfone um pouquinho. Isso. É porque ele foi um menino que viveu... Passou bastante dia na floresta, até que recebeu vários índios. Por vários índios. Aí, por passar dos anos, ele foi encontrado com sua família, o pai, as mães. E... É. O Vitor, ele escreve muito sobre floresta. Por que, Vitor? Qual é o teu sonho? O que você quer ser? O meu sonho é ser guarda florestal. Ele quer ser guarda florestal. Então, assim, é algo assim que ele tem dentro dele. É um sonho. Então, por isso, ele transfere para as histórias dele, né? Esse universo, né? De floresta, de proteção dos animais, né? A Marina já tem o sonho de ir para a Coreia. Então, ela colocou nos livros dela a personagem como se fosse ela vivenciando, né? Todo esse sonho que ela quer no futuro poder conquistar, né? E eu sei que ela vai conquistar, como eu falo. Para eles, os sonhos, eles estão aí para serem vividos. E basta que eles acreditem, corram atrás, que eles conseguem conquistar os sonhos deles. Porque, sabe, quem financia tudo isso? Que projeto maravilhoso, né? De revelar talento, seja no âmbito literário, musical. É quem está ajudando vocês na realização desse projeto. Nós não temos ajuda financeira do poder público, não temos ajuda. A única ajuda que vem para nós são dos pais, né? Os pais, eles nos ajudam para que seja realizado esse projeto. O da Oliveira Foundation, que é o programa Eu Lidero, que é um sócio emocional, já é um programa que a própria Oliveira Foundation nos ajuda, né? Nos dá um aporte para que a gente possa estar colocando esse projeto para funcionar, né? E a ajuda que vem é para o lanche das crianças todos os sábados, né? Porque já é um incentivo para eles estarem lá também todos os sábados. E quando não tem um sábado, que nós voltamos no próximo, muitas crianças faltam. E até a gente recuperar essa vinda deles é um pouco... Como é que eu posso falar? Demora um pouco, né? Demora um pouco. Então, eles nos ajudam na questão de poder estar permanecendo com esse projeto e, assim, com a ajuda que eles enviam, a gente coloca o lanche deles, né? Dar o lanche deles para que o projeto possa continuar. Bom, eu estou sabendo que vocês irão realizar uma noite de autógrafos. Eu queria que você convidasse as pessoas e dissesse quando será, como participar. Aconteceu. Já aconteceu. Então, me disse como é que as pessoas podem colaborar, por exemplo, adquirir os livros, como é que elas podem se voluntariar para dar uma oficina, enfim, como é que elas podem ajudar nesse projeto? Ai, nós precisamos muito, assim, queremos muito que pessoas que tenham conhecimento pedagógico, artístico, que queiram qualquer área, né? Que queiram colaborar conosco, seja na questão administrativa, né? De gestão, que queiram estar colaborando com o Instituto Educação, é só entrar em contato através do telefone 989-8781-4943. Espera aí, repete, deixa eu anotar. 989-8781-4943. Certo. Ou através da nossa rede social, do Instagram, né? Que é o arroba capeducacau8. Lá nós colocamos as atividades que nós fazemos diariamente. E as pessoas podem estar lá olhando o que é desenvolvido, né? E podem entrar em contato através do direct e serão muito bem-vindas. Toda a ajuda é muito bem-vinda para que a gente possa permanecer fazendo o trabalho que a gente desenvolve. Ok, nós começamos aqui com a diretora executiva do Instituto Educação, criada há quatro anos, que está ajudando muitas crianças, adolescentes, da região de Paço do Lumiar, município aqui da Grande São Luís, a desenvolver o seu talento literário, musical, artístico. E tem um projeto muito bacana. Tem à frente a Luana Maiara. E você pode colaborar. Vou repetir o telefone 989-8781-4943. Você pode entrar em contato e ajudar para que esse projeto possa crescer ainda mais. Antes do intervalo, vamos ver as considerações finais da Luana sobre o projeto. Fique à vontade, Luana. Ah, eu quero agradecer pela oportunidade e dizer que eu só me fortaleci ainda mais na questão da liderança social através da Falcons University, que é da rede Gerando Falcões. E dizer para os líderes sociais de todo o Maranhão, Piauí, se tiver o alcance, que se inscrevam, o link para a inscrição na Falcons University, que é uma universidade da favela para a favela. Está lá na minha bio, na bio do Cápia do Cacau. Para quem quiser se inscrever e ser uma liderança com potência no nosso estado e poder se capacitar ainda mais. E eu agradeço demais o espaço aqui, poder estar aqui com os meus alunos nessa experiência que é incrível. E aí E aí E aí E aí